Gente, o friozinho chegou! Eu vou mostrar umas roupas super bonitas pra vocês saírem quentinhas nesses dias frios. Vou começar com esse aqui vermelho. Olha que lindo! É tipo um abrigo, tá? Uma malha bem pesada e tem esse detalhe que eu acho super moderno aqui por dentro dessa ribana e atrás tem esse detalhezinho aqui também. Este nós temos um nessa cor vermelho e nós temos esse aqui em azul marinho que é o mesmo modelo, tá? Fica bem elegante no corpo, uma roupa que veste bem e vocês põem com qualquer luzinha por baixo fica mais quentinho. Outro que eu acho lindo, eu gosto de roupa mais básica assim, esse aqui também é tipo, é um conjuntinho, tá? Olha que bonita a calça. A calça com elástico na cintura, tem esse detalhezinho em branco. É uma roupa ótima pra vocês usarem com casacão ou depois tira o casaco e tá super gostoso. E se tá muito frio, uma segunda pele fica ótima por baixo. Esse outro aqui também é um dos meus preferidos, que é bem básico, não tem nenhuma informação. Vocês podem colocar lenço, colar, enfim. Uma roupa ótima pra usar no final de semana, porque ele tem esse punhozinho embaixo. Fica lindo com tênis, com abotinado e bem básico e confortável. Nós temos nessa cor e esta cor aqui, que é muito linda. E nós temos que não aprender a nos colorir. Hoje eu tô toda colorida, né, gente? Mas eu acho que no inverno requer um pouco de colorido, assim, fica bem bom, porque abre um pouco, a gente sai daquela coisa de frio e encolida. Agora, esse conjunto aqui, olha o charme. É uma malha bem grossa, a calça é elegantérrima, tem o cos aqui em preto. Embaixo aqui, ela só tem uma preguinha, olha que linda. Ela só deixa super elegante, não corta a gente na altura, fica muito lindo no corpo. E olha que linda essa blusa, bem despojada. Uma roupa, assim, que vocês largam um casacão em cima e tá super boa. Outra que eu acho linda, é essa aqui, que é mais arrumadinha, que vocês podem usar tanto bem esporte como mais arrumada. Que é em veludo. Olha a calça que linda, que tem o cos aqui com, eu acho linda essa mescla cinza. Com a blusa, que vocês podem usar por dentro, vai ficar parecendo um macacão e usando por fora, fica um conjunto muito elegante. Bem básico também, ótimo pra usar com colares. A manga tem um diferencial meio fofinha, acho muito lindo isso aqui. E também casaco por cima, quando estiver mais frio. E agora, eu vou dar umas opções de casaco pra vocês. E uns mais leves, outros mais pesados, tá? Esse aqui é um casaco mais leve, tipo um corta-vento. Mas o que eu acho interessante nesse casaco? São a mistura das texturas. Essa textura aqui, que é bem gostosa, que é tipo um linhão. E aqui, esse tecido, que é bem do corta-vento, que não é corino, é um nylon, tá? E o capuz, aqui de nylon, olha que lindo. Isso aqui é super moderno e vai com qualquer roupa. Agora eu vou pro mais pesado. Casaco de lã-lã. Lã batida, que é difícil a gente comprar. Mas olha o charme que é esse casaco. Bem alongado, com uma gola linda. Tem cinto pra quem gosta. Quem não quer, pode amarrar atrás. Esse casaco, gente, é uma eternidade no roteiro. Isso aqui, a gente faz um investimento uma vez só, porque sempre tá moderno e sempre é muito usado. E agora, esse que tá super moderno, olha que amor. Esse bem fofinho, bem quentinho. Também pretinho, único, com capuz. Uma delícia no corpo. E pra quem não gosta de casaco, tem essa capa em lã mesmo, também lã batida. Com essas franjinhas aqui. Isso aqui é super quente e quando vocês cansarem de usar, podem olhar a TV com isso aqui, por cima dos ombros, que vocês vão estar super bem. Quentinhas e bem chiques, eu olhando TV em casa. Estamos aguardando vocês. Direto aqui do provador da Iber, pra mostrar pra vocês esse casaco. Ele é tipo uma jaqueta, ó, gente. Olha que casaco chique. E eu tô toda de preto. Então, adoro essa vibe preta e branca. Vocês não têm noção que são essas mantas aqui da Iber. Elas são peludinhas. Olha que charme. Tão azul pra acender essa produção preta e branca. Ficou a minha cara. Agora, uma outra opção em preto e branco, que é esse risco de giz aqui, oversize. Ai, gente, olha que casaco. Mais chique. E eu acho que esse tipo de casaco também fica lindo, com cinto, com vestido por baixo, uma meia preta. Olha que lindo, ó. Vamos botar um colorido nele? E existe combinação mais linda do que preto e branco com pink. Eu desconheço. Super quentinha. A Iber tem, assim, ó, uma variedade de mantas coloridas. Lembrando, assim, ó, gente, que esses casacos que eu coloquei aqui foi com uma opção, assim, bem invernal, não é? Com manta. Mas eles têm um tecido perfeito pra meia estação. Chique, né? Uma alfaiataria impecável, como todo produto da Iber. Então, vamos lá.